Olá minha gente, boa tarde. Eu estou aqui em Vila de Santana e agora a gente vai sair para fazer dois shows. Hoje à noite a gente faz Jorro e depois o Cris da Cunha. Mas também eu estou passando para dizer a vocês aqui porque eu estou encantado com o que aconteceu ontem à noite aqui pela Bahia. Nós fizemos show em Amargosa com uma programação totalmente direcionada para a nossa autêntica música nordestina. Só a nossa música nordestina. Cris das Almas do mesmo jeito. E nós terminamos hoje pela madrugada em Cris das Almas, pasmem, 100 mil pessoas na praça com uma programação totalmente de forró. Parabéns aos prefeitos dessas cidades Amargosa e Cris das Almas por essa iniciativa maravilhosa. Está aí um exemplo para muita gente que não acredita que o povo vem para a rua ver nós, forros, eles vêm. É só acreditar, é só fazer a programação. Eu estou feliz demais, muito feliz. Por aqui passaram Elba, Santanas, arrasaram nos seus shows. E ontem não foi diferente, hoje pela madrugada. Então fica aqui o meu recado. A música nordestina é muito forte e o povo gosta. Quando dão oportunidade e o povo vem para a rua curtir e dançar. Fica aí um exemplo para muita gente que não acredita na nossa música. Eu acredito. Ela é forte e não vai morrer nunca. Um grande abraço.